Vamos falar com a Priscila Iasbeck justamente sobre esse desafio, porque ela está lá em Paris, Priscila, e um pouco como as autoridades francesas estão lidando com esse problema. Até porque no caso aí de Paris, está a Olimpíada batendo a porta, muitos turistas chegando à cidade, inclusive até o teu relato pessoal. Você já presenciou um caso como esse aí em Paris? O que você colhe aí dos relatos dos turistas na capital francesa? Você sabe que, só antes da Priscila falar, ela está num lugar onde isso acontece bastante, que é do lado do Museu do Louvre, onde tem bastante registro desses pickpockets, né? Exatamente. Bom dia, Pedro. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. As atrações turísticas são um dos principais pontos, então, onde acontecem esses furtos, onde estão presentes esses batedores de carteira, os pickpockets. Eu, Carol, você pergunta de uma experiência pessoal, eu mesma já fui furtada aqui, não enquanto eu estava morando aqui, mas antes, quando eu estava passeando na Garde do Norte, que é um outro lugar também, onde são relatados muitos furtos nas principais estações de trem, também de metrô, as que são mais movimentadas, isso é muito comum. Na ocasião, eu estava, inclusive, com o meu celular dentro da mochila, com o zíper fechado, mas com a mochila para trás. É uma recomendação, inclusive, que os agentes de segurança fazem, de não deixar nessas estações muito movimentadas a mochila para trás. Colocar a mochila para frente, para as mulheres só usar a bolsa que tenha zíper, não usar a bolsa aberta. Eu vou citar aqui uma pesquisa que foi feita por uma empresa britânica, com turistas britânicos, e eles pediram para os turistas, eles avaliaram as avaliações e as referências de turistas que viajaram para algumas das principais cidades da Europa, e essa pesquisa revelou que a Itália, hoje, é o lugar onde eles foram mais roubados, onde houve mais relatos de batedores de carteira, seguido pela França, por Paris, depois Espanha e depois Alemanha. E nesse estudo, eles falam justamente que os pontos turísticos aqui de Paris, onde esses furtos acontecem mais, são na Torre Eiffel, em primeiro lugar, depois Arco do Triunfo, a Notre-Dame, e depois o Museu d'Orsay e o Louvre, que é onde eu estou aqui na frente. Vocês estão vendo aqui muitos turistas, inclusive, dá até para notar que eles ficam um pouco desatentos com o celular tirando foto. É nessa hora que os pickpockets vêm e fazem o estrago. Só para trazer também alguns dados, inclusive, da própria Embaixada dos Estados Unidos na França, inclusive, eles têm uma página orientando os cidadãos americanos que vêm visitar a França, mas eles trazem informações bem relevantes. Eles falam o seguinte, que os ladrões, eles geralmente trabalham perto de atrações turísticas, monumentos, restaurantes, hotéis, praias, trens e estações de metrô. Eles também falam que são, geralmente, adolescentes, já que é extremamente difícil para menores ir para a cadeia na França e eles podem ser grupos de meninas ou de meninos e de todas as raças. E o que eles dizem? Isso é muito importante. Eles falam, se você tiver o seu bolso escolhido, vá à delegacia e registre uma queixa. Não persiga quem você achou que te roubou, porque muitas vezes eles agem em grupo, então aquela pessoa que te furtou, uma outra pessoa já vai estar com o seu pertenço em outro lugar, muito provavelmente. E mais que isso, o mais importante que eles falam, se você perseguir e pegar quem você acha que é o culpado e ele não tiver o seu bem, você pode acabar se metendo em problemas. É o que diz a própria embaixada americana aqui na França. Eles também falam como que agem esses batedores de carteira. Eles falam que você vai ser enxameado por várias pessoas, todas tentando entrar ou sair da estação, do trem. Enquanto eles estão empurrando você, eles também estão pegando coisas no seu bolso. Outro truque é pegar a bolsa de alguém que está sentado ao lado da porta. Então eles falam para evitar sentar ao lado da porta. Isso é uma coisa que eu já tinha escutado também de outros relatos, que é melhor evitar as cadeiras e os assentos perto das portas, nos trens, justamente porque tem muito esse furto de que a pessoa entra numa estação, tira o celular, quando a porta fecha você não consegue ir atrás e nem deve ir atrás, como eu acabei de falar. E só mais uma questão também, eles falam sobre alguns golpes, por exemplo, dos chamados peticionaires, que são pessoas que vêm pedir para você assinar alguma petição a favor de alguma causa. Nesse momento elas também te roubam. E tem um outro golpe também, que é fingir que alguma coisa caiu, ou esbarrar em você e derrubar algum líquido, alguma coisa, ou fingir que você derrubou um anel, uma aliança. Nessa hora a pessoa que pergunta se você derrubou alguma coisa, está agindo com uma outra pessoa que está retirando seu celular do bolso ou coisa do gênero e sempre usar uma cordinha. Eu tenho esse aqui depois que eu fui furtada algumas vezes. Inclusive, só para finalizar, uma última informação. Eu cheguei a ser furtada quando eu estava com a América, em Londres. A gente estava no Borrowed Market, que é um lugar também muito turístico de Londres, um mercado, e depois que eu fui furtada, o policial falou e aqui é a Pickpocket LA, é o corredor dos Pickpockets. Então, realmente, é algo, infelizmente, muito comum nas grandes cidades. Aqui em Paris, há uma tentativa de reforço do policiamento para os Jogos Olímpicos, mas a promotora de Paris, inclusive, já admitiu que deve haver um aumento dos incidentes. Eles estão prevendo um aumento desses furtos, inclusive, durante os Jogos Olímpicos, mesmo prevendo um reforço do policiamento por aqui. Volto com vocês. E vamos reforçar a segurança da Priscila Asbeck. Priscila, segura esse celular aí, hein? Agora a Priscila Asbeck não perde mais. Está relatando para a gente o cenário lá em Paris, essa preocupação porque vem Jogos Olímpicos, há um aumento do fluxo de turistas para a cidade. Obrigada, Priscila.